Diretamente, restantes love fuck Quem busca o progresso sempre alcança Desejo toda a força desse mundo pra você Não deixa a inimizade te arrastar E se afastar dos bicutos que falam de você Vou lançar a minha teneira Vou tacar polo na inveja Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando o pau Vou lançar a minha teneira Vou tacar fogo na inveja Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando o pau Então solta a partida a seca Então solta o pau Quem busca o progresso sempre alcança Desejo toda a força desse mundo pra você Não deixa a inimizade te arrastar E se afastar dos bicutos que falam de você Vou lançar a minha teneira Vou tacar fogo na inveja Lalaia laia Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando o pau Vou lançar a minha teneira Vou tacar fogo na inveja Lalaia laia Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando o pau Então solta a partida a seca Então solta o pau E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL